E aí galera, beleza? Aqui fala o Luguin e hoje venho trazer pra vocês aqui notícias do servidor CraftTube. Fênix, fala um oi. Oi, 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 oi. Fênix não tem canal porque ele é feio, mas ele tá me ajudando aqui. Ele é meu sócio na criação do CraftTube, não é verdade? Verdade. É nós que faz tudo junto. Sócio amigo namorado. Meu irmão. Não, namorado não. Mas pessoal, a gente veio trazer esse vídeo porque a gente tem que primeiramente pedir desculpas pra vocês. Dos problemas que aconteceram aí com o servidor. Eu sei que já era pra gente ter aberto o servidor há tipo dois meses atrás. Mas algumas pessoas sabem, algumas outras não sabem. O que aconteceu com a gente foi o seguinte. A gente alugou o servidor. Era um servidor dedicado de 10GB, né? É dedicado, é dedicado, tá bom. E a gente alugou, não foi barato. Todo mundo sabe que servidores assim pra hostear Minecraft não são baratos. E o que aconteceu é que a gente tinha tudo prontinho, tudo, tudo atualizado. E quando a gente for abrir, um dia antes, a empresa decidiu simplesmente... Que é a empresa americana chamada Avanti Hosting. Ela decidiu colocar todas as máquinas dela num avião e transferir de uma cidade pra outra. O que aconteceu foi que a gente perdeu tudo. Perdeu acesso ao servidor, perdeu acesso aos dados. E a gente ficou mais ou menos dois meses sem acesso a nada. Na verdade a gente nem teve acesso. E infelizmente a gente perdeu tudo. A gente teve que começar do zero. A gente tinha um backup que era bem pequeno. E a gente teve que usar esse backup. Era praticamente só um mapa, mas era um... Tava numa versão antiga do Minecraft. Então a gente teve que atualizar todos os plugins. Reconstruir um monte de coisa. E por isso a gente está aí nessa última semana trabalhando muito, muito, muito. Pra que a gente possa abrir esse servidor pra vocês. E chegou a hora de abrir o servidor, né Fênix? Sim. Bom pessoal. Então a gente queria falar também é que essa Avanti Hosting. Se você algum dia for contratar com ela, não contrate. Porque é uma bosta. Não tem nada a ver com a empresa MindsCraft. Que era onde a gente estava alugando o servidor, né. A máquina pra hostear. É uma empresa ótima. Que na verdade não aluga mais. Agora ela chama Brasil Hosting. Continua junto com a gente. Estão nos ajudando. Deram um total apoio aí nessa mudança de servidor. Nesse recomeço, né. Recomendo demais. Lá você pode alugar servidores de TeamSpeak, de Minecraft, VPS. Um monte de coisa. Eu vou deixar o link aí na descrição. Confiram que é muito bom. E também a gente está em parceria com o site Minecraft.com.br. Vocês devem ter ido lá alguma vez. Eles estão também nos apoiando aí na divulgação do servidor. E também todos aqueles amigos youtubers que estavam dando aquela força na divulgação. Muito obrigado a todos eles. Agora a gente vai poder realizar aqui. O CraftTube vai poder abrir pra todos vocês. Num servidor dedicado de 10 gigas. Sem lag. Hosteado lá nos Estados Unidos. Com uma internet super fodástica. A gente vai abrir o servidor com 250 vagas. Então você pode entrar. Chama seus amigos. Vai ser muito da hora. E esse vídeo aqui vai estar saindo quase, quase, quase no horário do lançamento do servidor. Vamos dar uma volta aqui com a TwizFenix. A gente construiu um monte de coisa. Está tudo, tudo prontinho. Tudo bonitinho. E o servidor vai abrir hoje. Que é segunda-feira, dia 26. Vai abrir às 8 horas da noite. Então já marca aí no teu relógio. Pega o IP que vai estar tudo na descrição. E entra no servidor. Bom, a gente fez algumas mudanças, né? E deixa eu falar pra vocês mais ou menos o que aconteceu. É, bom. Acho que não aconteceu muita mudança no server. Mas, tipo... A Fenix. Não, não teve muitas mudanças. Mas a gente tentou melhorar o máximo de coisa possível. Nosso site está totalmente pronto. Você pode entrar lá. É, crafttube.com.br Nosso TeamSpeak. TS.crafttube.com.br Você entra lá também. Tem Twitter. Tem Facebook. Segue e curte lá. Pra você ficar antenado no que está acontecendo. Quando você entra no site. Você pode também ver o nosso fórum. Lá você pode conversar. É um fórum de Minecraft normal, né? E, bom. Tem o nosso canal do YouTube também. Lá no Crafttube. Que eu não abandonei. Eu e o Fenix. E mais um monte de gente. A gente vai atualizar aquele canal semanalmente. A gente vai colocar um monte de tutorial. Vai falar sobre os plugins. Vai falar sobre notícias. Então, se inscrevam lá também. Se você não estiver inscrito. E outra coisa. A gente já fez um sorteio de 5 VIPs. Esses 5 VIPs já ganharam. A gente já entrou em contato com eles. Pelo e-mail. Coisa do tipo. Se você quiser perguntar qualquer coisa. A gente tem um e-mail à disposição pra vocês. Que é o contato. Arroba. Crafttube.com.br Você pode perguntar o que você quiser. E a gente tem uma equipe lá. Pra responder vocês. Bom. Então, o servidor está totalmente pronto. Vocês lembram que o preço do VIP era 20 reais um mês. E continua esse preço. Não mudou. Você pode fazer a compra do VIP pelo site Bullcraft. Que vai estar na descrição. É um site muito bom. A gente comprou premium lá. É só pra poder aí utilizar os benefícios dele. É bem, bem fácil. Tipo. Que isso, rapaz? O creepervador. Seu feio. Sai que fora. A gente comprou o Bullcraft só pra poder ter um melhor atendimento assim pra vocês. É muito fácil. Atualiza na hora. Você. Eu tô invisível. Filha da mãe. Você pode comprar. E já vai na hora. Já ativa na hora na tua conta. E é muito bom. Aceita Paypal. Cartão de crédito. Um monte de coisa. Então o Bullcraft é bem útil mesmo. Você pode comprar o VIP no servidor e ajudar a gente. É 20 reais por mês. Esse preço tá muito barato, Fênix. Cara, Vintão. O que você compra com o Vintão? Big Mac, na verdade? Um Big Mac, é. Não, um McDonald's feliz custa 20 reais. E com 20 reais você pode ter um mês de diversão. Melhor atendimento do mundo. Melhor atendimento do mundo. Mais foda. Mais lindo. É isso. E aqui a gente tem nossa lojinha. Tudo bonitinho aqui no Spalm. Vocês podem dar uma olhada depois. Tem um monte de itens. Você pode comprar. Você pode vender. Tem as plaquinhas tudo bonitinha. Aqui no Spalm também. Pode ficar rico. Tem o sistema de economy, né? Economia. Pode ter o Money Hunt. Pode ficar top 1 do mundo. Coisa do tipo assim. Tem o portais aqui. Vai ter as facções. Você pode criar seu clã. Tem espaço pra você também criar a tua sala no TeamSpeak. Mas eu acho que eu falei tudo o que precisava. Amanhã a gente vai começar a fazer live streams pra vocês. Fazendo atualizações. Mostrando como é que tá o server. Dando as notícias. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Vai ter muita coisa vindo por aí. Então, bom. É isso, galera. Acho que a gente falou tudo. 8 horas da noite. Pode entrar. O IP é servidor1.crafttube.com.br. Vai estar aberto aí pra vocês. Esperando a presença de todos. E passe com seus amigos. E, Fênix, fala alguma coisa aí. Alguma coisa. Alguma coisa. O Fênix falou alguma coisa. Mas, pessoal. Acho que tá bom. Foi um vídeo curto. Só pra explicar pra vocês. Espero que vocês não tenham ficado triste. Quem comprou VIP não vai perder o VIP. Vai ter o VIP aqui ainda. A gente vai tentar ainda dar um benefício pra vocês. Quem tiver comprado antes. Porque, realmente, eu sei como é chato ficar esperando um negócio. Porque a gente teve o mesmo sentimento. A gente gastou um dinheirão pra alugar o servidor. E a gente teve que ficar esperando um tempão. Algumas pessoas acabaram xingando. Ei, para de alagar tudo aí. E, bom. É isso, então. Um abraço a todos. O like favorito nesse vídeo pra ajudar a divulgar. Passe aí no cast. Tamo de volta. Oi. Tamo de volta. Tamo de volta, mano. Tamo com tudo, cara. A gente vai aumentar o servidor. Vai botar 10 GB. Depois muda pra um dedicado de 32 GB. E, pessoal. É isso, então. Um abraço pra vocês aí. Um like ajudaria muito agora. Mesmo que... Eu sei que vocês estão tristes. Porque a gente demorou muito pra abrir. Só que imprevistos acontecem, né. Nada é totalmente certo nesse mundo. E algumas coisas não são justas. Não são... Não são justas. Como é que fala? Não são justas. Não são justas. Não são justas. Tá bom. Algumas coisas não são justas, infelizmente. Chega. Chega. Então tá. Beijo. Like favorito. Tchau. Beijo nas suas bundas. Tchau. 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 Tchau.